Chegou a hora E o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo treme, ginga com o pandeiro A hora é boa, e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo treme, ginga com o pandeiro A hora é boa, e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo treme, ginga com o pandeiro A hora é boa, e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro 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 Pero no Brasil é diferente De o que quero simplesmente Teu amor me desacata Habla castellano num fandango Argentino canta tango Hora lenta, hora de jeito E eu canto e danço sempre que possa O zambinha cheio de bossa Sou do Rio de Janeiro 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 Esse é o que eu tenho que fazer